Essa fé que eu tenho é maior que o mundo Ela ainda vai mover montanhas de dinheiro Depois do sucesso eles ficaram puto Porque tudo que eu toco hoje vale em euro Pode se matar Só tem aqui que já chega fazendo o verso que agora é improvisado Sete milhas também não é confundada Se não tu vai sair do meu erro é todo furado Eu tenho por o parceiro e ele sabe Olha só mano que isso é o serviço Olha só mano, cuidado quando tu chega vai sair com nem queijo suiço Chega tanto o remono, não é nem artista Olha só mano que isso é o sinto É a minha foda que eu tô fazendo a rajada Entendendo a essa refri Tá entendendo o que eu tô falando E olha essa mela, é de me pervir Você, você tava vendo assim, tá ligado aqui assim, tá gelado Só que eu faço um freestyle, eu rimo agora Você cai na trincheira Você falou que eu sou rato, meu parceiro Só que eu sou espinta, acostumado a fugir da ratoeira Eu te mato agora na batida, tá ligado, meu parceiro? O freestyle continua Eu sou rato, espinta, você que tá fugido Olha só, meus amigos, é a nova lei da rua Enquanto eu tô apanhando, tipo assim, parceiro Fazer um freestyle, que é mais ligeiro Sete e meia, tá afrontado, só que eu tô brigado, meu parceiro Porque o freestyle aqui sempre que sou verdadeiro Sabe por quê? Me garanto nas palavras Saga continua, minha irmã é da rua Não se repete, venda, olha só, esta é bem Explodiu nova lei nas ruas Primeiro rod, vai que eu enjeitar a família Que é isso, eu gruquei pra onda Gruta pro direto, que eu comecei o rádio Barulho só pra quem achar que foi só Toda a família Que desmereceu ninguém daquele jeitão Barulho só pra quem achar que foi todo Família Todo a zero daqueles piques, solta a França Vem, 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 vem Vem, 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 Você vai perder no beat no encocha Novo R.A.T. Volta pra tua casa Eu cristalho agora que é que continua Faço versado, cê não vai entender O beat é de trap, só que o voo é cantado Que minha essência é MPB Você não pega o que que eu faço É que por isso vai cair perante a estratégia Tá ligado, mano, que eu te olho Você pagou, eu te derrubo Só que aqui só foi com comédia Faço rap agora sem suspense Rima agora, mano, você pare e já pense O que eu faço agora no freestyle tá aqui nessa vitrine Eu te matei de novo, isso é uma reprise Não, só que tá ligado no freestyle, meu mano Eu agora vejo só horroroso Não falar até que cê MPB ou Sky Eterno Me tá que nem Caetano, beleza Eu me vejo sózinho, mano Menos que você tá juntinho agora, eu tô me mandando O style é muito foda e eu lanço a TV 10 anos Então também eu volto e eu lanço a TV 10 anos Falei de matchplicker, é improvisado Se liga, tá no mano, que venceu a ser colado Você é uma escrita, me chama de Renato E aí, sabe mais de você, você é superado E aí, eu tento, eu posso até honrar Mas se tu sabe, mano, volta até pra praticar Eu passo tua cabeça, não é mais Eu vou ser tristeza, tá ligado? Eu vou estar ali, isso aqui é a sua certeza Contra o barulho, você é batalha, família Mas se eu não respeito, vocês viram a irmã dos MC Mano, gritou palma, grita pra um outro Barulho só pra quem achou que foi toque, família Barulho só pra quem achou que foi santoninho, família Sem desmerecer, não ganho daquele jeitão Tô de ir pra próxima Então, eu vou ficar aqui E aí, eu vou sair